Música O governador José Ivo Sartori com o vice José Cairoli e secretários cruzou a rua Duque de Caxias nesta sexta-feira para entregar ao presidente da Assembleia Legislativa Edson Brum a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO elaborada pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional a LDO serve de base para a construção do orçamento de 2016 Nós reconhecemos a legitimidade de todas as demandas mas nosso desejo e nosso trabalho é para melhorar a situação das finanças no Rio Grande do Sul estabelecer o equilíbrio financeiro e fazer essa caminhada dentro daquilo que nós temos na nossa economia e procurando fazer esforço para atrair investimentos para que possibilitem crescimento econômico melhorem a receita e dêem as condições de trabalhar para isso Sartori falou do cenário atual Na verdade são dois caminhos diminuir o custeio e aumentar a receita com crescimento econômico não existe outra maneira mas nós conhecemos também a realidade nacional a realidade internacional as dificuldades nossas não são apenas do nosso Estado Servidores e investimento Em relação aos investimentos nós vamos estabelecer o mesmo número que nós tivemos para 2015 e no que diz respeito ao reajuste pessoal nós vamos propiciar um reajuste de até 3% nas despesas de pessoal para 2016 O projeto de lei agora vai tramitar na Assembleia Legislativa e será votado até 15 de julho depois será sancionado pelo governador O projeto de lei agora vai incumbente Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Legenda por Sônia Ruberti